Mãe, eu espero que eu ia com a Rebeca ou com a minha mãe. Junta aqui, junta aqui, os quatro. Corre, corre, corre! Corre! Não é da pena. Vai, vai, vai! Aí, fica aí, parado. Mas vocês não param quieto um minuto. Rebeca! Agora sim vai ser justo. Oxe, cadê o negócio? Cadê? Ah, tá aqui. Que louro. Rebeca, bora, 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 bora. Bora não, eu vou ficar aqui. Pronto, tá bom, tá bom. Eu dou conta do raposo e você dá conta da nossa mãe. Ela é melhor que eu. Preciso, preciso. Mais um, mais um. Aí, thank you. Não! Caraca, raposo! Mas já? Caraca, zoro. Pô, zoro. Já? Jorice. Cuidado. Deixa eu ver se eu comprar blocos. Mas se a gente vai passar aí, não é companhia. Já tropei tudo, não vai. Eu também. Ah, é porque tu assuntou alto. Deixa eu baixar o meu som, peraí. Aí, tá vendo? Vai, cadê a cama? Vai, cadê a cama? Da porta, da porta. Da porta, vai, Rebeca. Vixe do raposo. O raposo, cê não dá porta, nem que vai passar por cima. Pronto, não, não, não. Adiós. Aê. Parabéns. Se vocês continuarem assim, uma hora... Como que eu vi isso? Eu só tenho esse. Ai, comprei errado. Não, não, tá certo. Oi. Mula, tá vendo? Me deu um capa. Me deu um capa. Eu desisti, eu sou o maior ruim de andar nessas coisas. Eu literalmente desisti. Vai, que bora. Não vai ser muito difícil. Para ver. Pode, pode, vai. Não, para ver não, aí... Tata, pega a Dima. Coloca Regen e Cilatra. Pode fazer. Eu sou dois. Quer? Nossa, bom, mas esse lado é complicado de aplicar. Embora, vai, 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 vai. Nossa, complicado da Regen que vem mudando. Dando no espaço de inferno, o Regen é. Ah, tá. Aqui, o Regen que derrota. Ah, peraí, hein. Ah, peraí, comenta tudo no chat normal para eles não ouvirem. Eles que... Ah, é... Comenta só no T normal, só no chat normal. Ah! Não me bate! Ah! Ai, não! Ah, não, peraí, ó. Como assim, não vai, não, você? É pônei... Não, tá. É headset? Ih, não! Meu irmão. Meu irmão. Uma dupla. Para a minha mãe. Não vai, depois vai na situação, aí a gente acaba. Aqui. Aí sim. Vamos lá. Você acabou. Você terminou, você? Já terminou mesmo com o tenoso? Aqui. Vem? Aê! 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 Ai, tchau. Aê! ai tô indo morri matei a Rebeca vai morrer eu matei a Rebeca vamos fazer o seguinte Rebeca vai onde está Ok. Agora é minha vez. Vou lá, tá? Tá, vai, vai, vai. Tá, que ele é só um. Ele é só um. Só que ele é bom. Ah, nossa. Eu vou ir atrás da Rebeca, porque quando ela morreu, já tá. Tá bom, espera aí. Vai, Raposo. Mais ouro. O ouro? Ele é ouro. Ih, poe, se é a Rebeca. Uhul. Aí, eu posso falar. Mas tu não pode, não vale. Vale. Vale tudo. Vai, 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 Raposo. Sobreviveu. Cinco dias. Comprar maçã aí, aqui. Eu sei. Então, vamos ver essa agora. Ah, vá. Tem que fazer nessa então, só que quando você tá no nível 3, não pode pegar a esmeralda. Ah, eu já coloquei desse lado. Vai, eu vou fazer assim. Já finalizo. Serena tem comprado uma espada de ferro. Vai. Raposo, não perde. Raposo, não perde. Ih, caiu. E o Lula caiu também. Não, caiu de propósito. Ai, 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 ai.